Música Olá pra você que nos acompanha, confira agora os destaques desta sexta para a região centro-oeste. A baixa pressão no Paraguai e as acas entre o Mato Grosso e Goiás potencializam as nuvens de chuva sobre a região. Há risco até para temporais no estado matogrossense, norte e centro de Goiás e pegando também o oeste e centro de Mato Grosso do Sul. O Agroclima fica por aqui, a qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.